O que é que eu vejo a história de Cristo? Eu sigo a pensar com a gente noção O que é que eu vejo a história de Cristo? Sempre se sobrou Você pode sentir ele, o seu rapaz Eu também teria uma mesma alegria Te ver no inverno, a bênção de mim Olha aqui, menino Olha aqui, menino Sempre se sobrou A qualquer serida Você me diz assim Você pode sentir ele, o seu rapaz Eu vou todo, embora eu sei Que eu tenho que sentir ele, o seu rapaz Eu tenho que pensar e calma Amém. 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 Amém.